Bem-se a vó! Deus abençoe! Tá boa minha velha? Tô boa! Porque a senhora tá aprontando aí hoje Pra ler pra você ler hospital São Camilo Ela tá lendo aqui na coberta É, na coberta mesmo Vó, a senhora tá boa na visão, não tá? Hospital São Camilo Pode, deixa eu lhe fazer uma pergunta Vó, vó, posso lhe fazer uma pergunta? Vó, posso lhe fazer uma pergunta? Vó, posso lhe fazer uma pergunta? Posso ou não posso? Pode A senhora já mamou na porca? Puxa a conversa, rapaz Que que eu quero com porca? Hospital São Camilo Que isso não é conversa de gente não, meu filho Deixa eu lhe fazer uma pergunta então Uma segunda pergunta A senhora já mamou na jumenta? É pior, meu filho Que se a pergunta é cedo mais E na podinha? Na podinha é pior Mamãe, bicho bruto, nunca vi Vó, mas a Ivani hoje me falou que a senhora já mamou na cachorra Aaaaaah Que falou, comadinha Eu mentira dele, vó Ele tá mentindo É verdade, vó? Não, não foi nem cachorro, não Rapaz, é a conversa E na Índia? Meu Deus Na Índia piorou Eu só quero mamãe na Índia A senhora me dá um beijo, vó A pergunta é se é consultar São Camilo Beijo, vó, vou pra aula Tchau Consultar